Beleza galera, agora eu só vou dar uma explicação final sobre kernel híbrido, tá? Que é o que eu não havia classificado, porque o kernel híbrido, na verdade, ele é uma junção entre o kernel monolítico e recursos do microkernel. É só isso, basicamente. Mas eu acho o kernel híbrido uma bagunça, na verdade. Porque assim, como eu expliquei na história, o Linux no início ele não tinha daimonit. Porque o Linux falou o seguinte, pô, não tem nada funcionando ainda, como eu vou colocar a daimonit pra funcionar se eu não tenho literalmente nada ainda funcionando? Então foi onde ele resolveu implementar o kernel, e a primeira coisa que o kernel ia chamar foi o terminal, que foi no caso o batch, foi o primeiro programa que o Linux rodou. Porque era mais lógico, pra depois implementar a daimonit. Fazia todo sentido isso mesmo. O que é que acontece? Então, quem executava tudo no computador era o kernel, nessa ocasião. Até surgia a daimonit, que quem passou a cuidar dos processos era a daimonit no user space. Então, assim, é onde pra mim o kernel híbrido, se você for ver aquela imagem no Wikipedia, é meio ilógico. Porque você tem o kernel monolítico, você cria as daimon pra serem executadas ao invés do kernel executar, aí você pega as daimon e enfia dentro do kernel pra serem executadas lá. Então era mais fácil rodar através do kernel mesmo e tá tudo certo. Bom, ao meu ver, eu acho uma bagunça aquilo. A primeira pessoa a chamar que utiliza a palavra kernel híbrido foi o próprio Linux. Explicando isso, tipo, sistemas operacionais de kernel híbrido, nós temos o macOS, o Windows. O Windows, eu já falei, não é um sistema operacional de kernel monolítico, como ele mencionou, e sim, na verdade, de híbrido. É estranho, cara, ser defensor de Windows e não saber isso. O Longhorn, que o mundo conheceu como Windows Vista, é, o Windows Vista não era necessariamente o Windows, tá, galera? E, na verdade, pra mim, o Longhorn tá mais pra um sistema operacional micro kernel do que kernel híbrido. E um que eu chamei a atenção da própria Wikipedia. Aquela informação estava errada. Quero defender o Wikipedia numa coisa aqui, tá, galera? Muita gente, quando você fala assim, ó, procura lá no Wikipedia, as pessoas viram e falam assim, Ah, Wikipedia não é referência. Ah, não é referência o caramba. Se você tem um dos links de referência, passa a ser referência, galera. Tipo assim, você tem lá a informação, busca lá nos links de referência dela. Pra ver se aquela informação é verdadeira. Tá lá, pô, sabe? Ah, mas é porque eu tenho nada a ver com a enciclopédia britânica, tá? E quem foi que declarou a enciclopédia britânica também? Sabe? Tipo assim, é só ela que tem o direito de falar? Não. Se você falar que ela tá errada, você tem que provar que ela está errada. A Wikipedia mesmo que eu estou falando. E um exemplo disso foi exatamente o que eu mencionei. Porque lá tá descrito que o Dragonfly BSD, que é o BSD que eu mais gosto, é um sistema personal de kernel híbrido. E eu provei que não. Como eu fiz isso? Eu perguntei pro próprio Matt Dillon, o criador do Dragonfly BSD. É uma pessoa que eu admiro muito. É um cara que participou já da comunidade Linux. Foi um cara top na comunidade Free BSD. Ele sugeriu melhores para a comunidade Free BSD. Para o Free BSD em si. Não foi aceita, o cara saiu e criou o fork do Free BSD, que é o Dragonfly BSD. E implementou essas melhorias no Dragonfly BSD. A princípio o Dragonfly BSD era um sistema personal de pesquisa, mas ao longo do tempo ele passou a ser mais do que isso. Tanto que tem empresas que rodam o Dragonfly BSD. Mas eu acho que deveriam dar mais atenção a ele. O bem da verdade é essa. Explicando como é que o Dragonfly BSD faz. Ele é um sistema personal com kernel monolítico. Vocês podem ver essa informação aqui na tela. O Matt Dillon diz o seguinte. Nesse negócio de módulos carregáveis, que o sistema personal microkernel também é chamado de sistema personal de kernel modular. Modular no Linux é diferente do modular no Minix. Modular no Linux se trata de kernel, de drivers. E do Minix trata-se de daimons. Apesar que o Linux também tem daimons, os BSDs também. Mas ele diz o seguinte. Esse negócio de módulos carregáveis obscurece o kernel. O Dragonfly BSD é tão monolítico quanto o Free BSD e o Linux. Ele mesmo mencionou isso. Mas o Dragonfly BSD funciona assim. Ele é o kernel monolítico. O que ele faz? Ele cria um kernel virtual quando ele vai rodar os processos dentro de um user space virtual. Vamos assim dizer. Que é chamado de VM space. Ou seja, é uma máquina virtual. Aí ele vai criando vários kernels virtuais. E quando ele termina, ele simplesmente destrói aquele kernel virtual. Ele apaga da memória. Acabou. Tá? Plural de kernel, galera. Eu vejo muita gente falando kernéis. Não é kernéis. É kernels. Tá? Kernels. Só adiciona um S. É a mesma coisa de você dizer que o plural de firewall é firewise. Não tem não. Bom, esse é um vídeo rápido aqui. Explicando sobre kernel híbrido. Tá? Espero que vocês tenham entendido como é que ele funciona. E agora eu vou continuar com os outros vídeos. Departendo o assunto lá. Do bom zandar de TI. Isso aí. Um abraço e falou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.